Fala galera, vocês lembram disso? A gente vem a ter um carnaval sem nenhum problema, a gente vem a ter um fóssil mais tranquilo do que o ano passado, com mais gente que eu sei que vai ter devido a essa resposta que a gente vem dando. E eu prometo a todos os socorrências que em 2024 será um ano melhor para todos nós. Como prometido, mais um carnaval, mais um evento de grande proporção no nosso município e mais uma festa sem nenhum tipo de ocorrência, de maior vulto, ninguém ferido, ninguém vítima de violência, nem confusão tivemos. Eu queria agradecer a toda a tropa da Guarda Municipal, a Prefeitura, a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, enfim, a todos os envolvidos que contribuíram para que essa festa fosse realizada da melhor forma possível, com segurança, onde os foliões puderam brincar à vontade, se divertir e principalmente agradecer a toda a minha tropa pela dedicação, pelo empenho e pelo profissionalismo realizado nesses quatro dias do Carnafolia de Nossa Senhora do Socorro. Não ficamos só no Carnafolia, cobrimos alguns bairros, cobrimos alguns bloquinhos de rua. E isso, a tropa merece todo o mérito, todo o respeito e toda a honra. Parabéns, GMS!